Fala família! Luiz do Clube na área! E tô com uma das minhas filhas aqui, ó, bonitona, que aparece de vez em quando aqui no canal e vai aparecer cada vez mais pra vocês. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como treinar uma ave a dar atenção pra gente pra que aí se a gente possa trabalhar cada vez mais comandos, brincadeiras, interações e tudo pra ter uma ave muito bem educada em nossas casas. Matou o problema! Antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, me acompanhar por todas as redes sociais, porque lá também tem muito conteúdo extra e que dá continuidade no que a gente fala aqui no YouTube, certo? Então não perca essa oportunidade, tá? Olha que oportunidade que eu tô dando pra vocês! Vamos lá então, vou mostrar pra vocês como fazer com que as nossas aves deem cada vez mais atenção pra gente. Primeiro ponto que a gente precisa pensar, simples, fácil e rápido, a gente tem que fazer com que as nossas aves toda vez que direcionar atenção pra gente ganhem alguma coisa legal, seja um carinho, seja uma comidinha diferente, seja a própria comidinha delas também, só que a ideia principal é que toda vez que ela prestar atenção, ela vai ganhar coisas boas. Matou! Tá certo? Porque assim, uma coisa... Né, Yuta? Você dá risadinha, né? E qual que é o ponto principal disso também? Muitas aves vão ter formas diferentes de dar atenção pra gente. Vou dar o exemplo da Yuta aqui. Quando ela estiver observando o que a gente está fazendo, ela está olhando pra gente lateralmente. Então a carinha dela, quando ela está de frente pra gente, quer dizer que ela está prestando atenção em outras coisas. Então pra gente conseguir fazer isso ser realmente efetivo, preste atenção que tipo de ave que você tem aí. E aí, que gritão! Então olhe pra ela, veja se ela realmente está prestando atenção em você e qual que é o formato que a sua ave aí na sua casa vai prestar mais atenção pra vocês. Já tirando uma dúvida grande que eu sei que vocês vão ter aí, calopsita, papagaio, até mesmo a cacatua, a arara, ela vai prestar atenção em vocês quando elas estiverem de lado, ou seja, com um olhinho só olhando pra você. Se for outro tipo de ave... Um canário, um rig neck, aí sim, se ele estiver olhando de frente pra você, quer dizer que ele vai estar dando um pouco mais de atenção exatamente pro que você está fazendo. Então com essas duas dicas já dadas, o principal ponto agora é o quê? Muita repetição, muita paciência, muita atitude. Lembrando sempre o quê? Se ela olhar pra você, se ela der atenção pra você, recompensa pra ela, tá certo? Junto disso você pode também emitir algum tipo de som, pode ser um barulho com a sua boca, pode ser até mesmo um clicker. Lembra do clicker? Eu falo bastante lá no comecinho do canal, que eu falava bastante sobre o clicker. Você pode utilizar o clicker também pra marcar aquele momento específico, e aí sim você vai ter uma ave que vai dar atenção cada vez mais pra você. Pessoal, só pra vocês também ficarem um pouco mais felizes com esse tipo de treino, é com a atenção que você vai fazer com que a sua ave te respeite mais, venha com mais facilidade na sua mão, no seu ombro, no seu braço, num puleiro específico, que você possa treinar voos livres, e é assim que você vai conseguir ter uma ave cada vez mais educada na sua casa. Gostaram das dicas? Espero que sim. Põe em prática na casa de vocês. Mandem pra mim também, né, sempre, comentários, mandem videozinhos no Instagram, videozinhos pelo Facebook, ou seja, em qualquer outra rede social, e aí eu tava gritando aqui na minha orelha, e aí a gente vai conseguir ter cada vez mais interação com a gente. Estão vendo, né? Tá querendo interação? Fala com ela. O que você tá querendo? O que você tá querendo? Lindona. Lindona. É isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Também me acompanhar por todas as redes sociais que vocês já sabem, que é só jogar la luz, zucro, que vocês já encontram. E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri